Boa noite, amigos. É muito bom estar aqui com vocês, mais um domingo. Vamos esperar o pessoal entrar. Vou começando já as introduções. Boa noite, Ivete. Boa noite, Marli. Fernanda, Rita, Miriam, Charles. Boa noite a todo mundo que já está aqui conosco. Bom ver vocês novamente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Biga. Hello. Pessoal, semana passada a gente começou um novo capítulo, que é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Hoje a gente vai continuar nesse capítulo novo, que é o capítulo 20, mas o tópico se chama Os Últimos Serão os Primeiros. Se encontra ali nas instruções dos espíritos desse capítulo. Boa noite, Denise e Suzana. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver se o nosso convidado já está aqui para eu chamar. Só um pouquinho. Convidado, daqui a pouco ele está aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Faz tempo que a gente não vê esse nosso convidado por aqui, pelo Evangelho. Boa noite, seu Pedro Paula. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui, porque... Fica à vontade. Está um negócio meio esquisito. Ah, agora está... Agora acho que melhorou. Melhorou, mas... Você está me vendo bem? Gente, pela quantidade de livro ali no fundo do Pedro, vocês já entenderam o que o Pedro entende do assunto, né? E que o Pedro lê bastante, né, Pedro? Meu Deus. Bastante. Pedro, obrigado por ter topado o nosso convite. É bom estar aqui contigo de novo, gente. Eu fazia parte. Que bom. Graças a Deus. E aí, que voltou as atividades presenciais, né, Pedro? Eu tive que sair desse grupo para participar dos trabalhos na casa. Eu não vejo mais o Pedro toda semana agora. Agora a gente não se encontra. É, é verdade. Estava com saudades do Pedro. Vejo sempre sua mãe. Pois é, mas... A mesma vez toda semana. É, pessoal, então... Você é só pela internet, aos domingos. Pelo menos aos domingos, eu te vejo. O Pedro, além de ser o participante hoje, ele também participa, né, Pedro? Nos outros domingos, sem aparecer aqui. Mas ele participa assistindo e comentando. É, pessoal, boa noite. Quem está entrando agora, vou relembrar. A gente está no capítulo 20. Começamos semana passada. Capítulo 20, hoje, a gente vai falar dos itens 2 e 3. Que se chama Os Últimos Serão os Primeiros. É, e lembrando vocês também, como é que funciona o Evangelho no Lar. Que a gente faz aqui, o Evangelho da Associação. E a ideia é que cada um de vocês, nos seus lares, também façam em outro momento o Evangelho no Lar. Com quem mora com vocês ou sozinhos. É, a gente sempre faz uma prece de abertura. Uma leitura. A gente aqui costuma fazer do item inteiro, ou às vezes dois itens. Mas pode ser até de um parágrafo só, já está valendo. Faz os comentários. E faz uma prece final. Com um copinho de água fritificada, sempre pertinho de vocês. Para a espiritualidade usar como uma medicação para o nosso corpo, para o nosso espírito. Enfim. Pedro, você faz a nossa prece de abertura, por favor, para a gente começar, então. Vamos. Vamos sim. Então, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus. A espiritualidade superior, aos guias desse trabalho da Associação, do nosso Evangelho no Lar, de todos os domingos. Pedindo a proteção e amparo, para que essa reunião possa transcorrer em paz, em harmonia, em tranquilidade. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Uma noite, eu vi que o pessoal entrou por agora. Sejam bem-vindos. A gente vai começar agora, então, a leitura do item de hoje. Os últimos serão os primeiros, lá no capítulo 20, item 2 e 3. Eu vou pedir a licença para vocês. Eu vou ler só o item 2, hoje, para não ficar muito longo. Mas convido vocês a lerem o item 3 em casa. E os comentários serão a respeito desses dois itens. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário. Mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar. E que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque, desde a alvorada, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito Tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, Haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, Que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, Lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que neles confiaram, Abusado da inocência, que, enfim, se haja servado em todas as inomínias da humanidade. Que será desse, bastar-lhe-á dizer a última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, Embora bem pouco da minha tarefa, E dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá, Não tenho presentemente trabalho para te dar, Malbarataste o teu tempo, Esqueceste o que havias aprendido, Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, E quando te achares mais bem disposto, Vem ter comigo, E eu te franquearei o meu vasto campo, Onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Para finalizar o último parágrafo, Bons espíritas, Meus bem amados, Sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, Comecei o trabalho ao alvorecer do dia, E só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, Um pouco mais cedo, Um pouco mais tarde, Para a encarnação, Cujo grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos O Senhor vos chamava para a sua vinha, Sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, E não esqueçais nunca Que a vossa existência, Por longa que vos pareça, Mais não é do que um instante fugitivo, Na imensidade dos tempos, Que formam para vós a eternidade. Constantino e o Espírito Protetor É de 1863 esse texto. Seu Pedro Paulo, Seu Pedro Paulo e o público que também nos assiste, Seu Pedro, Por favor, pessoal, Participem pelos comentários hoje, Com o que vocês entenderam, O que vocês acham. Pedro, Eu sei que o Pedro estuda um monte, Gente, Que o Pedro conhece muito, E aí eu, curiosa do jeito que eu sou, Fiz algumas perguntas para fazer por Pedro. Pedro, Tu quer que eu comece fazendo a minha primeira pergunta para ti, Ou prefere-se fazer um comentário geral, Acerca da leitura? Não, Só um rapidinho, Só dois minutinhos antes, Júlia, É que, Bom, Nós estamos aqui, Então, Nesse, Nesse início do, Do capítulo 20, Do Evangelho segundo o Espiritismo. Não por acaso, Essa passagem no Evangelho de Mateus, Que é o único Evangelho que traz essa parábola, No Evangelho nós encontramos em torno de 40 parábolas, Mais ou menos, E essa, Essa especificamente, Que é a parábola, Dos trabalhadores da vinha, Ou dos trabalhadores da última hora, Só tem em Mateus, Que também é no capítulo 20, Versículos 1, Versículos 16, E a última, O último versículo, Então, Que é esse, Que nós estamos estudando assim, Os últimos serão os primeiros, E os primeiros, Serão os últimos, Essa é uma parábola muito conhecida, Uma das mais conhecidas, Do Evangelho, Que, Repito, Em Mateus, Capítulo 20, Versículos 1 a 16, E no Evangelho segundo o Espiritismo, Nós estamos, Começando com a, Como a Júlia falou, Nós estamos também no capítulo 20, É o capítulo mais curto do Evangelho, E é o único, Onde Kardec não faz comentário, Sobre, O que os Espíritos descreveram, Então, Os comentários dos Espíritos, Ele passa em colome, É o único lugar, Onde ele não comenta, Então, Eu não sei, Júlia, Se vale a pena a gente falar, A gente entrar direto, Ou, Ou, Se vale a pena a gente comentar, Ou fazer algum tipo de leitura, Da, Da parábola, Porque, Esse é o último versículo da parábola, E assim, Os últimos serão os primeiros, E os primeiros, Serão os últimos, Ô Pedro, Mas, Se você, A parábola, A Emília e o Carlos Aldir, Leram domingo passado, Para quem estava aqui, Já, Conheceu a parábola, E para quem não estava, A gente pode deixar o convite também, Para, Quando finalizar, Para ver, Então, Tranquilo, Então, Podemos, Seguindo o nosso caminho, Então, Isso, Então, A gente parte do princípio, Até porque, Como eu falei, Essa é uma parábola muito conhecida, Então, Você faz, Então, Vamos direto às perguntas, Para a gente ganhar tempo, Para a gente conversar um bocadinho mais, Então, Tá, Vamos lá, Então, Eu vou fazer a pergunta para o Pedro, Mas, Eu vou publicar a pergunta aqui, Nos comentários também, E vou deixar essa pergunta fixada, Para que vocês possam, Enquanto o Pedro vai, Explicando, Lembrar qual foi a pergunta, E para que vocês também respondam, Por favor, Eu sei que nos comentários é um pouco mais difícil, É mais pequenininho, Mas tragam o que vocês acham dessa pergunta, E do que está sendo falado, Pedro, A pergunta é, Ali fala muito do trabalho, De a gente estar à disposição desse trabalho, Desse convite, A minha pergunta é, Como que acontece esse convite que Jesus nos faz? Porque ali, Foi em forma de parábola, A história, Mas é agora, No nosso dia a dia, Hoje em dia, Hoje, No domingo, Como que Jesus nos faz esse convite, Para trabalhar na vinha dele? Como é que acontece? É porque parece que esse convite, Parece que ele é feito assim, Esporadicamente, De vez em quando, Ou será que esse convite acontece uma vez na vida, Em cada encarnação, Que a gente, Não, Esse convite, Na verdade, Esse convite que Jesus nos faz, Ele nos faz o tempo todo, Esse convite, Ele é refeito diariamente, Por diversas vezes, No mesmo dia, E sempre, A qualquer hora, Ele não tem uma hora específica, Para acontecer, Esse é um dos grandes significados dessa parábola, Que é, Que é esse convite de Deus, Esse convite de Jesus, Ele é feito para todo mundo, Por isso, Vocês vão lembrar, Que o, Que o dono da vinha, Vai fazer o convite aos trabalhadores, Na primeira hora da manhã, Depois na hora terceira, Na hora sexta, Diversas etapas do dia, Ele volta à praça, E refaz o pedido, E ele sempre, Vai pegar, Por que você não foi trabalhar? Ah, não, Eu não fui, Por que? Eu não fui convidado, Eu não percebi, Porque uma coisa, É que esse convite, Como, Como, Eu também, Acabou de dizer, No comentário, Aqueles espíritos, Que esse salário, Que esse salário, Ele é sempre recebido, De uma maneira proporcional, A qualidade do trabalho realizado, Nunca a quantidade, Por isso, Antecipando, Também, A uma das questões, Essa parada, Dos últimos, Serão os primeiros, Porque, Aqui, Não importa, A quantidade, De trabalho, Aferecido, Mas, A qualidade, Então, Talvez, Aquele que trabalhou, Uma horinha só, Que foi aquele, Que só foi convidado, Não, Um décimo, Uma hora, Do dia, Ele tenha feito, Um trabalho, Tão bom, Ou melhor, Que o que está lá, As outras onze horas, Trabalhando, Então, O dono da vinha, Não está preocupado, Com a quantidade, Mas sim, Com a qualidade, Com o empenho, E a pessoa tem, E esse trabalho, Ele tem que ser, Principalmente, Feito, Com boa vontade, Com amor, Sem rumoração, Sem inveja, Que é o que, A gente viu na parábola, Quando eles vão reclamar, Que o, Mas o senhor pagou, O mesmo dinário, Que o senhor pagou para mim, Estou aqui dele de manhã cedo, O senhor pagou para ele, Por quê? Mas ele falou, Olha, Eu paguei, O que foi combinado, O que é justo, Então, Eu não estou te ofendendo em nada, Você que está, De olho grande nas coisas dos outros, Não que é meu, Então, Não é por aí, Isso também é uma, É uma grande lição, De como esse trabalho, Como responder, A esse convite, Que é feito por Jesus, Que é, Que é sempre, Como nós falamos, Todos os dias, Todas as horas, As oportunidades que a vida nos dá, E trabalhar na Serra do Cristo, São inumeráveis, Todos os dias, Basta a gente, Ter a famosa, Boa vontade, Não é isso, Júlio? É isso mesmo, Pedro, Obrigada, Minha internet, Acho que está falhando, Então eu peço desculpa, Se eu caí ali, Em algum momento, Outra vez, Mas é bem isso, Pedro, Eu acho que, Se a gente tem consciência, De que, O convite chega a todos os instantes, E de todas as formas, A gente fica mais apto, A perceber esse convite, Porque se a gente está com o pensamento, Achando que o convite vem antes de encarnar, É um convite só, A gente esquece, Então ter consciência, De que esse convite chega, De todas as formas, A todos os instantes, E que para saber, Se é um convite de Jesus ou não, Também é fácil, Não é, Pedro? Quer dizer, O convite de Jesus nunca é fácil, Eu digo que é fácil de perceber, Porque o convite de Jesus é esse, É de trabalhar, Nossa reforma íntima, Trabalhar no bem, Em favor do próximo. Sim, Quando a gente, Quando o objetivo do trabalho, Ou a nossa própria reforma íntima, Como você falou, Ou trabalhar pelo bem da coletividade geral, Esse é o convite, Que se não é feito diretamente pelo Cristo, É feito por aqueles, Que estão trabalhando junto com Ele, Porque se a gente for esperar, O Cristo vir falar com a gente, Para pedir, Para fazer um convite para a gente, Aí vai ficar difícil, Se a gente concordar comigo, Que pelo menos comigo, Ele não vai vir falar, Não estou com essa bola toda não, Então, Como é que o, Como é que o, Como é que essa coisa funciona? Eu sirvo de instrumento, Para Deus e para Jesus, Para auxiliar, O próximo, Da melhor maneira, Que outros companheiros de jornada, Servem, De instrumento do Cristo, Para quando eu necessito, Para quando eu já necessitei, Por inúmeras e inúmeras vezes, Na minha vida, E esses lãs, Sempre aparecem, E assim, Então, Eu acho que funciona, Ô Pedro, Mas será que, Aquele lãs, Aparentemente difícil de lidar, Aquela pessoa, Que precisa ser escutada, Ou que precisa de amparo, Material mesmo, Só alguns exemplos, Será que não é Jesus, Nos pedindo ajuda, Que nem você falou, Né? A gente não precisa esperar, O Cristo, Em forma de Cristo, Vir nos pedir, Fazer esse convite, A gente tem que começar, A ter esse olhar, Que para as pessoas, Que estão no nosso caminho, Que é Jesus, Através dessas pessoas, Nos chamando, Nos fazendo esse convite, Para trabalhar na linha dele, Através de todos, Que estão conosco, No trabalho, Né? Pedro, Em casa, Em sociedade, Dentro do centro espírita, Fora do centro espírita, Em todo lugar, Sempre que a gente se coloca, À disposição, Do próximo, Para auxiliar, Ao próximo de alguma maneira, Nessa hora, Nós estamos servindo, A Deus e a Jesus, Né? Então, A gente não precisa se preocupar, Né? É como, Eu não vou saber contar, Eu vou só lembrar aqui, Rapidamente, Porque, É uma também, É uma passagem, Bastante conhecida, De Pedro, Conversando com Jesus, Em Cana, Jesus diz que é visitar o Pedro, E aí, Ele manda um, Bate na porta de Pedro, Um ladrão, Fugindo, Bate uma meletrina, E, E, Ele expulsa todo mundo, Não, O Cristo vai vir aqui na minha casa, Pode ir embora, Vai embora você, Tem as três, Quatro oportunidades que batem na porta dele, Aí, Quando, No final do dia, Ele é decepcionado, Aí, Jesus aparece para ele, E, Ele diz, Você só diz que vinha na minha casa, E não, Ele diz, Como não? Quem você acha que era, O ladrão, Quem você acha que era, Por isso tudo, Quem você, É dessa forma, Que ele vem, É dessa forma, Que ele se apresenta, Para nós, Através dos outros, Dos nossos companheiros de jornada, Então, Quando a gente está atento, A esses sinais, A gente, Trabalha, Sem, Querer, Um, Receber algo em troca de nada, É um simples prazer, De ser útil, É assim, Nós estamos servindo ao Cristo, E é o que a gente tem que fazer mesmo, É isso aí. Obrigada, Pedro, Essa história, Acho que fechou com chave de ouro, Como que acontece o convite de Jesus? Eu quero ler uns comentários, Antes de eu fazer a próxima pergunta, A Vanessa respondeu, Que ela entende, Que a vinha do Senhor, É bem ampla, E depois, Ela continua dizendo, Que concorda, Que o convite, É a todo momento, Desde a paciência com os nossos entes queridos, Familiares, Até grandes trabalhos de ajuda ao próximo, A Suzana disse, Que ler, Estudar e praticar, O que a gente absorveu, É muito difícil, Mas que o convite é esse mesmo, Né? E aí, A Vanessa também comentou, Não tinha visto, Que um outro convite de Jesus, É o trabalho em nós mesmos, A reforma íntima, Para o nosso melhoramento, Então, O convite não é só servir ao próximo, É trabalhar em nós mesmos, Nós mesmos, Mas, A gente sabe, Que quando a gente está servindo o próximo, Né, Pedro, A gente automaticamente, Está trabalhando, Em nós mesmos, Também, A Ivete, Deixou um comentário, Também, Falando, Que a todo instante, Vem o convite, Que a gente tem que estar atento, E com boa vontade, E o coração aberto, Para perceber os chamados, Que às vezes, Está bem do nosso lado, O seu França comentou, Que ele acredita, Que Jesus deseja, É que estejamos, Sempre prontos, Para o trabalho, Que nos leva ao progresso, Sempre a hora, Para aceitar, O chamado do mestre, Para aprender, A serví-lo, Servindo, Aos nossos irmãos, Que necessitam, De amor fraterno, E caridade, É, Eu vi aqui também, No meio, Gente, Que vocês avisaram, Que travou um pouco, Então, Desculpa, Eu só vi agora, Por favor, Se falhar de novo, Ou a minha fala, Ou a do Pedro, Vocês façam novos comentários, Para avisar, É, Obrigada, A quem participou, Respondendo a pergunta, Eu vou para a próxima, Pode ser, Pedro? Pessoal, Vou para a próxima, Possa, Pergunta, E quero que vocês, Só mais uma coisinha, Só, É que já, Que tem esse convite, Qual é a paga, Qual é o salário, Do trabalhador, Da vinha, Do trabalhador do Cristo, O salário, Nada mais é, Do que, A bem-aventurança espiritual, A felicidade, Espiritual, Esse trabalho, Se resume no que? Na aquisição, Das virtudes, Que nós vamos adquirindo, Aonde a paga, Essa bem-aventurança espiritual, Pegar, Júlia, Vamos lá, Para o próximo, Então, Pedro, O que tu falou, Agora, Está anotado aqui, Estava nas minhas anotações, Que o trabalho, São as aquisições, Das virtudes, É bem isso mesmo, Vamos lá, Então, Minha próxima pergunta, Para o Pedro, Vocês que estão assistindo, Por favor, Participem, Que foi bem interessante, É, O que que acontece, Pedro, Com aqueles, Que recusam, Que recuam, E que recusam, Esses convites de trabalho na vinha, A gente entendeu agora, Como é que acontece, Esse convite de Jesus, Tá, O que que acontece, Com a gente, Porque a gente faz isso, Quando a gente recua, A gente recebe, Aquele convite de Jesus, E a gente, Hum, Não estou pronto, Agora não, Não tenho interesse, Estou ocupado, Com outras coisas, O que que acontece, Aí, Nós vamos, É uma coisa que nós já, Falamos aqui, Por tabela, Qual é, O salário, Da preguiça, Não é, A aquisição de virtudes, Não é, A bem-aventurança espiritual, O que que nós vamos, Receber, Com isso, Nós estamos adiando, A nossa felicidade espiritual, Nós estamos empurrando, Um outro momento, Isso, Então, O que vai vir, Entre todas as aspas, Do mundo, Como o salário, Da preguiça, É, É o sofrimento, Vai vir, O que, Vai vir, A gente vai ter que, De alguma maneira, Vamos ter que, Reequilibrar, Aquilo, Aonde nós falhamos, Né, Nunca, Jamais, Pensar, Em, Né, Como muita gente pensa, Que Deus vai nos punir, Por alguma coisa, Não, Deus tem mais o que fazer, Do que, Ficar virando um juiz, Que vai ficar punindo, Todo mundo, Não, Ele não está aí para isso, Né, Isso, É a nossa questão, As leis estão colocadas, São postas, Aonde estão essas leis, Que a gente, Jamais, Pode, Alegar, Que não conhece, Né, Elas estão dentro, De todos nós, Então, Nós conhecemos as leis, Sabemos o que é, Então, Quando esse convite é feito, E como nós acabamos de conversar, Esse convite, Ele é feito, Tioturnamente, Várias vezes por dia, E se a gente, Se mantém, Nessa condição, De não, Agora não, Mais tarde eu faço, Agora eu não tenho muito interesse, Eu tenho, Fazer outras coisas, E tal, Tem que viver minha vida, Tem que causar, Minha felicidade material, Como é que eu vou fazer isso? Então, A vida cobra o seu preço, Né, O livre-arbítrio, É nosso, Nós, Nós temos, O direito de fazer, Qualquer tipo de escolha, Deus jamais, Interfere, No nosso livre-arbítrio, Agora, Aquela, Velha máxima, Que também, Todo mundo está careca de saber, Plantou, Vai colher, Né, Se a semeadura, É livre, Mas a colheita é obrigatória, Se a gente planta suor, Trabalho, Com boa vontade, Vai ser multiplicado por dez, Por cem, Por mil, Não é isso, Como Jesus falou, Na outra parábola, Quando a gente, Se não, Nós vamos ficar, Nós vamos adiar, Postergar, E nós, Por incrível que pareça, Aqui, Na nossa estadia, No nosso planetinha, Terra aqui, Nós já estamos adiando isso, Há quanto tempo? E agora, Estamos chegando, Um certo tempo na Terra, Que, Vai ou não vai? Nós temos que tomar vergonha, Na cara, Não, Já passou da hora de, Há muito tempo, Então, Mais uma vez, Tem mais uma chance, Porque, Essa parábola também, Voltando, Sempre parábola, Porque, Esse contexto está dentro da parábola, A parábola, Uma das questões, Que a parábola nos aponta, Também, É a questão, Para poder interpretar a parábola, Como uma questão, Sobre uma fala, Sobre a reencarnação, Onde, Aqueles trabalhadores da primeira ordem, Da primeira, Da primeira hora, Melhor dizendo, São aqueles, Espíritos, Bem mais antigos, Que já reencarnaram, Por diversas vezes, E, O número de, De reencarnações, Não quer dizer, Aquele que reencarnou, 500, Que reencarnou, Mil, E o outro que reencarnou, Dez, Não quer dizer nada, Porque, O cara que reencarnou, Dez, Pode ter feito as dez, E ter aproveitado, Muito o seu tempo, Ter aceito os convites, Ter trabalhado, Na sala do cristão, Em dez, Ele andou muito mais, Do que o cara andou em 500, Esse é o caso, Dos trabalhadores, Da primeira hora, E da última hora, Quanto mais antigo, Mais reencarnações, Eles tiveram, Mais chances, Tiveram, E não realizaram, Por isso, Eles estão sempre voltando, E aquele que, Que foi hoje, Que tem bem menos, Reencarnações, Ele aproveitou, Muito bem, O seu tempo, E eles subiram os degraus, Muito mais rápido, Também, É um modo de, Interpretar essa parábola, Também, Que é bastante interessante, Vendo por essa coisa, Da reencarnação, Que encaixa, Nessa sua pergunta, Porque, Assim, Nós vamos, Nós vamos, Receber, Nada mais, Nada menos, Do que conforme, A nossa ação, Conforme aquilo, Que nós fazemos, E, Sem murmurar, Né, Júlia, Porque senão, Não adianta, Se a gente faz tudo, Reclamando, 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 Também, Pouca coisa adianta, Não é isso? Aí que está o desafio, De bom coração, Justamente, É, A gente até já faz, A gente até já aceita, O convite, Mas a gente faz, Reclamando, Como se ainda fosse, Uma coisa ruim para a gente, Né, Pedro? Ai, Tá, Vai, Às vezes a gente não, Não coloca para fora a reclamação, Mas aqui no pensamento, Está aqui dentro, Que já é o suficiente, Né, É, Porque, Esse é muito gozado, Né, Porque, Nós temos um treinamento, Que, Que vai nos condicionando, Né, Então, A gente sabe, Que não é para fazer isso, Mas ainda escorrega, E faz, Mas, Estamos a caminho, Já foi muito pior, Já, Ô, Pedro, O que você falou ali, Da reencarnação, Eu acho bem importante, Primeiro, Né, Pedro, Tu respondeu a pergunta, O que acontece, Quando a gente recua? Sofrimento, Mas, Esse sofrimento, Não é punição de Deus, Dizendo assim, Não, Sim, Tu vai sofrer, Porque você recuou, Que nem você disse, Deus não está, Não tem tempo, Né, Para ficar pensando nessas coisas, É a nossa própria consciência, Que é onde estão as leis de Deus, Né, Pedro, Que você falou, Que está dentro de nós, Sim, Sim, Nossa própria consciência, Que vai fazer a gente sofrer, E esse sofrimento, É o arrependimento, Porque, Gente, Olha quantos, Quantos chamados, Frente a esse convite, A gente já deixou passar, Como espíritos imortais, Por isso que a reencarnação, Pedro, Que você trouxe, É importante, A gente tem que também, Tomar consciência, Na teoria, A gente sabe, Né, Pedro, Que somos espíritos imortais, Já veio várias vezes, E ainda vamos voltar outras tantas vezes, Mas será que no dia a dia, Né, Na hora de aceitar, Ou de recuar, Frente aos convites, A gente lembra disso? Ali no finalzinho, Do item que a gente leu, Está dito, A gente não pode esquecer, Que aqui, A encarnação atual, É um piscar, Frente a eternidade, É um pedacinho, Muito pequenininho, E aí, Às vezes a gente toma escolhas, Faz escolhas, Toma decisões, Com base só no aqui, E no agora, O que é mais cômodo, Né, Pedro? O que é mais fácil, O que é mais legal, E esquece, Que somos espíritos imortais, Que tudo são oportunidades, Para quê? Para conquistar essas virtudes, Que o Pedro falou, Né, Esse trabalho, Esse convite, É para isso, Né, Pedro? Nós estamos indo, Buscando a porta larga, Né, Minha amiga, Nós ainda buscamos a porta larga, Que é mais cômoda, Né, A porta estreita, A gente costuma meio que fugir, Ou tenta passar de lado, Né, Para ver se fica mais fácil, A gente sabe que não é por aí, Mas, Estamos indo, Estamos indo. O Alex deixou um comentário, Respondendo a pergunta também, O Alex disse assim, Deixa de colaborar com o nosso próprio progresso, Alimentando nossos tormentos voluntários, Quando a gente recua, Frente, Eu achei muito legal, A gente alimenta os nossos tormentos voluntários, Porque como a escolha é nossa, Né, Pedro? É voluntário, E aí, Pedro, Quantos tormentos voluntários são dessa encarnação, Não são das outras, Não? Quantos? É, Nós temos uma mania de buscar lá atrás, Né, Porque aí nós estamos, O que nós estamos fazendo com isso? Nós aliviamos a nossa barra, Sabe? Porque quando a gente diz que vem lá das outras, Ah, Eu não sei quem foi, Né, Eu não lembro, Então, Na verdade, Nós estamos querendo tirar o nosso, Né, A gente quer que não, Não é por aí, Porque, Como você bem falou, A grande maioria das nossas tribulações, São efeitos das opções feitas nessa encarnação, E não nas outras, E se tem uma coisa que o espiritismo nos ensina, De uma maneira fantástica, É não terceirizar, Não tem terceirização das nossas mazelas, Nem daquilo de bom que nós recebemos, É tudo por conta e risco nosso, É obra nossa, O bem ou o mal que nos atinge não importa, É obra, Então, Nós estamos simplesmente só tentando um subterfúgio, Tentando empurrar, Terceirizar a culpa de alguma outra coisa, Que não saia o nosso contento, Né, É por aí. Obrigada, Obrigada, Pedro, Obrigada, Alex, Que respondeu também, É, Já está estourando o nosso horário, Né, Já deu oito e meia, Mas eu não vou tentar fazer a última pergunta, Pedro, Porque eu acho que a pergunta que é, Nesse item, Todo mundo fica com, O que será que é? Eu acho que é essa, Eu vou fazer a pergunta, Ajuda a gente a responder aqui, Pessoal, Pedro, O que significa, Os últimos são os primeiros? A gente ouve tanto isso, Até quando é criancinha, Né, Numa fila, Fica lá no final da fila, E alguém fala, Ah, não, Os últimos serão os primeiros, Tá, Né, Mas, Pedro, O que significa, Por que os últimos são os primeiros? Quem são os últimos? Quem são os primeiros? Eu acho que, Um modo de a gente tentar responder isso, Porque são vários, São várias interpretações, Que a gente pode dar, Uma das interpretações, Que a gente pode dar para essa questão, Então, Que os últimos serão os primeiros, É quando a gente busca, Na parábola da Vinha, Os trabalhadores da última hora, Vamos buscar a questão da reencarnação, Então, Ela ajuda a gente a entender, Por que os primeiros serão os últimos, E os últimos serão os primeiros? Porque, Aqueles primeiros, Que, Que aparecem na parábola, Que eu falei justamente, Que eram aqueles que estão reencarnando, Há muito mais tempo, São espíritos muito mais velhos, Então, Esses são os primeiros a chegarem, Mas eles, Mas eles estão, Nesse caminho, Há muito tempo, Não agindo, De uma maneira, Mais sábia, Mais correta, Para, Para agilizar, A vida dele, Porque nós temos que lembrar também, Uma coisa que é interessante, A gente não pode perder de vista, Que, Quantas vidas nós temos? Essa é a questão, Quando, Legal, É isso aí, Nós só temos uma única vida, Reencarnação, Nós temos muita, Mas o espírito foi criado, Sempre de ignorante, E nunca mais vai ser destruído, Então, Nós vamos caminhar, Nessa situação, Então, Vida nós só temos uma, Como espírito, Aí sim, Então, Se a gente parar para pensar, Na questão, Nas questões que envolvem, A reencarnação, Aí dá para a gente, Tentar entender, Por esse viés da reencarnação, De quantas reencarnações, E de há quanto tempo, Nós viemos batalhando, Nessas reencarnações, Para a nossa melhora, Como espírito, A questão, Dos últimos serão os primeiros, Os primeiros serão, Serão os últimos, No caso, Como se fosse, O contrário disso, Eu acho que assim, A gente consegue, Entender, Essa questão, Dos primeiros serão, Os últimos, Não sei se foi muito claro, Mas, Eu acho que, É o modo mais fácil, De tentar entender, Porque, Vindo a parábola, A gente vai, Vai pensando, Vai pensando, Será que, O que, O que, O que o Cristo quis dizer, Com isso, Porque, Nessa mensagem, A gente pode também, Ter uma outra mensagem, Uma outra visão, Em cima da parábola, Que é, Que, Essa evolução do espírito, Depende, Sempre, Da operosidade, E da diligência, Com, Como nós trabalhamos, O nosso crescimento espiritual, E assim, Depende do tempo, Então, A questão, Se chegou primeiro, Se chegou por último, Pouco importa, Isso não é relevante, O relevante, É a qualidade da obra, É o quanto, Nós empregamos, Para aquilo, Dar certo, Qual o empenho, A vontade, Isso, Isso é importante, Então, Isso que vai dar, A excelência da nossa obra, Por isso, Aí, Nós vamos cair, Lá, Na questão, Dessa terceira, Sua pergunta, Que ela, Aparentemente, Por mais que nós, Que nós já conhecemos, Desde garotinho, Como você falou, Às vezes, Na hora de, De respondê-la, É meio, Que a gente fica, Meio, Confuso, Né, A gente fica, Eu achei, Difícil, Por isso, Que eu fiz, Para ti, Pedro, É, Outra interpretação, Gente, Que não é minha, Né, Eu li, Essa interpretação, Mas, Eu achei, Muito legal, Pedro, É ali, Na parábola, É aquele, Que chegou primeiro, Que está trabalhando, Desde o início, Ali, Ele fica, Meio, Chateado, Que vai receber, A mesma coisa, Da pessoa, Que acabou de chegar, Né, E aí, A interpretação, É que na verdade, Todo mundo é igual, Perante a lei, Todo mundo vale, O mesmo valor, Que é um denário, Ali na parábola, Tanto que chegou, Quanto que chegou, Primeiro, E aquele, Que chegou primeiro, E que fica assim, Mas eu não deveria, Valer mais, Né, Tem que, É uma pessoa, Que precisa de mais humildade, Né, Pedro, Ele chegou primeiro, Mas ele vai precisar, Passar por vivências, Para aprender a se rebaixar, E rebaixar, No sentido positivo, Né, Não negativo da palavra, E aquele, É um denário, Que chega por último, E que pensa assim, Ah, Não vale de nada, É, Eu não trabalhei o suficiente, Vai aprender, Por vivências, A se elevar também, Porque todo mundo, Vale, Sem exceção, Né, Pedro, Não tem uma exceção, A essa regra, Ninguém, Não tem mais do que o outro, Todo mundo, Vale a mesma coisa, Então, Talvez seja isso, Os últimos serão os primeiros, No sentido de humildade, De, De, Chegou por último, Mas estava esperando pelo trabalho, Né, Aquela pessoa que chegou por último, Nunca se fortou a ele, É, Isso aí, Porque quando ele fala, Que, Porque o salário, Jamais será o salário pago pela preguiça, A preguiça, O salário da preguiça, É o esporão, Sabe aquele aguilhão, Que está na carta, Esse é o aguilhão da preguiça, Que era para te empurrar, Para você ir para frente, De qualquer maneira, Então, Jamais seria uma boa paga, Né, Obviamente, Não, Porque, Senão, Um esperasse, Como diz outro, Esperar o mundo acabar em barranco, Para morrer encostado, Não estava trabalhando, Né, Não é o nosso caso, Mas, Legal, É, É, É isso aí, Desculpa, Desculpa te interromper, Um pouquinho do tempo, A Suzana, Já passou muito da hora, Né, Um pouquinho, Mas, Tá, Tá legal, O pessoal está acompanhando aqui conosco, Desculpa, A gente, Nos empolgamos, Mas, A Suzana deixou um comentário, Dizendo que o evangelho de hoje, Está fazendo com que ela puxe a própria orelha, A Suzana, Eu já comecei a puxar minha própria orelha, Quando eu vi qual era o tema, E estava estudando, Já estou puxando a minha orelha, Faz tempo, Faz tempo, É, Isso aí, É verdade, Gente, Eu como sou bem mais velho que vocês, Você imagina quanto tempo que eu ando puxando a mim, Então, Gente, Eu queria finalizar com uma frase da Lívia, Do livro A Dois Mil Anos, Quem já leu sabe quão maravilhosa a Lívia é, Né, Mas a Lívia, Quando ela desencarna, E é recebida no plano espiritual, E vê o lugar maravilhoso que ela se encontra, Ela diz o seguinte, Meu Deus, O que se paga no mundo, Para se ter as venturas do céu, São migalhas, Então, Gente, O que a gente tem que pagar aqui, O trabalho, O que a gente tem que doar, São migalhas, Não é nada, Frente àquilo que nos espera lá no plano espiritual, Por ter aceitado o convite de Jesus, Esse pagamento, Que na parábola é um denário, Na verdade, É uma imensidão, Lá no plano espiritual, É a verdadeira felicidade, Né, Pedro? Que a gente ainda busca, 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 Com certeza, Sabe, Tem uma coisinha também, Que me conforta bastante, Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Que nós pagamos apenas 1% da dívida, Só, Tem uma hora que esse 1% já está pesado, Você imagina o tamanho da dívida, Então, Então, 1% está de bom tamanho, Pedro, Obrigada por ter aceito o convite, Obrigado, 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 Foi muito legal, Obrigada por ter compartilhado, E por ter estudado, Pessoal, Obrigada a vocês que participaram, Com os comentários, Eu sempre falo, Mas eu gosto de reforçar, Fica muito mais interessante, Muito mais completo, Quando vocês estão comentando, Então, Muito obrigada, E eu vou convidar vocês agora, Então, Para a prece de encerramento, Com os corações elevados a Jesus, Agradecemos pela presente encarnação, Pelos inúmeros convites, De trabalhar com Jesus, E por Jesus, E por Jesus, Agradecemos, Não estarmos sozinhos, Por mais difícil que o convite seja, Sempre estamos acompanhados, Sendo guiados, Por tantos espíritos amigos, Que nos querem tão bem, Que nesta semana que se inicia, Possamos estar com os olhos, E os ouvidos bem abertos, Para perceber estes convites, E trabalhar na vinha de Jesus, Que assim seja, Que assim seja, Pedro, Gente, Fica com Deus, Júlia, Muito obrigado, Boa noite, Pessoal, Fica com Deus, Boa semana, Tchau, 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 Vamos lá.